Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E se olha aqui na hora com mais um vídeo. Dessa vez, vou dar um aviso importante pra vocês sobre determinados jogos. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Clique no sininho pra não perder notificações. O recado é o seguinte galera, é que tem gente galera falando que o Xbox não tem jogos. E tá gerando muita treta e rebuliço na internet. Falando dessas coisas galera. Essas pessoas que estão falando isso, ponham isso na mente. Porque cada empresa tem seus determinados jogos e sua exclusividade. Como o Playstation galera, tem seus exclusivos. O Xbox também tem seus exclusivos. E a Nintendo também galera, tem também seus exclusivos. E também tem jogos multiplataforma. E esses jogos multiplataforma, dá certo em todos os consoles. Tanto faz os consoles da Nintendo, como da Sony, como da Microsoft. E tem gente falando que o Xbox não tem jogo. Para, para de falar essas bobagens galera. Para com essas pessoas aí que estão falando essas bobagens. Põe isso na mente, porque o Xbox tem jogos sim. Principalmente agora galera, que nesse ano fiscal agora, entre 2018 e 2019. A Microsoft comprou bastante empresas para fazer seus exclusivos. E agora nesse ano galera, vai lançar bastante jogos no Xbox. E essas pessoas que estão falando que não tem jogo. Ela está meio desatualizada. Porque o Xbox tem bastante exclusivos. Tanto faz na Xbox, como no Playstation, como no Nintendo Switch. Fechou? E não adianta ficar falando as coisas zóias galera. Que isso não acarreta em nada. E só prejudica as pessoas. E isso foi na mente de vocês. Não fica falando as coisas zóias. Fechou? Então é isso galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.